Agora vamos trabalhar o bolo todo pitangado com o bico 4B, esse bico é da Wilton. Então vamos lá, vou começar as pitangas aqui, ó. Olha que pitangas lindas, o 4B. O tamanho da pitanga depende aí a pressão que colocamos na mão, tá pessoal? Ela pode sair maior, menor... Então vamos lá, vamos lá. E vamos continuando com o 4B. Agora a gente vai aqui, ó, e só dá uma puxadinha. Aqui é o nosso coelhinho, então a gente já vai preparar. E aqui o meio, a gente vai pitangar todinho aqui. Vem aqui com as pitangas e vamos terminar. E olha aí, pessoal, agora vamos colocar a carinha do nosso coelhinho, que é presente aí de um ano para o nosso querido Guilherme. É isso aí, comemorando a Páscoa. Guilherme tá fazendo um ano, olha, um mês, olha, um aninho já o querido Guilherme comemorando nessa Páscoa. Deus o abençoe com muita saúde. Muito obrigada a mamãe Jennifer e o papai Arlê. Um ano fazendo bolo para o pequeno príncipe. É isso aí. E hoje ele já completa um aninho. Então vamos acertando aqui. E olha aí, pessoal, mais um vídeo finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Parabéns para o Guilherme, um aninho de vida e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.